Olá meus irmãos e te abençoe mais essa oportunidade, continuando o destaque do culto maravilhoso Nós tivemos domingo com o evangelista Paulo Bonifácio de Goiás, de Goiânia, né? Muita coisa boa, nós falamos no vídeo recente que as pessoas colocam Jesus no banco Preste bem atenção, é fácil criticar Simão Ó Simão, o senhor foi cruel, o senhor convidou o mestre e ele foi na sua casa e você não recebeu, você zombou dele Preste atenção que eu vou te falar aqui, da mesma maneira que Simão fez, você também faz Você coloca Jesus, o que é Jesus? Jesus é a palavra Essa Bíblia está encostada no banco da sua casa A mensagem do mensageiro está encostada no banco da sua casa Se você for filmar um pouquinho aqui, você vai ver pilhas de mensagem Como essa aqui, que eu deixo separada para mim ler, né? Na minha mesa, mas essa aqui, entendeu? E mais essa aqui, que maravilhoso E aqui, e a Bíblia, e o estudo Mas na vida, na vida de muitas pessoas, elas estão no banco Jesus é a palavra, Deus é a palavra, você entende? Né? Então você está fazendo como Simão Né? Tem que ser direto, falar mais direto para você Você, que está me ouvindo, está fazendo como Simão Põe Jesus no banco e fica aí Fica aí Você não entra na minha casa não, porque tu vai me incomodar Está entendendo? Então Jesus faz isso Nós paramos aqui Onde ninguém fez caso de Jesus Nem mesmo aquele mensageiro fez caso de Jesus Aquele mensageiro, ele teve uma carta de convite E olha que para chegar até Jesus, dava o maior trabalho Porque Jesus tinha os seus seguranças Lógico que tinha Senão as pessoas iam arrancar pedaço dele Né? E até o ponto que ele conseguiu entrar Entrar Quando eu falo de segurança, eram os discípulos Ele tinha 12 discípulos Os discípulos ali, cuidavam ele, cercavam ele Está entendendo? Se não vai chegar os perturbados, vai dizer assim A Bíblia não fala de segurança Então, chegou, deu o convite para ele Mestre, o meu mestre está te convidando para essa festa O senhor a convidava de honra e foi embora Se aquele rapaz se importasse um pouco Ele chegaria e diz Senhor, aqui está o convite do meu mestre Mas algo mais importante É que eu quero pedir perdão dos meus pecados Eu quero a salvação da minha alma Está compreendendo? Mas nem ele fez pouco caso Então o que eu quero dizer É o que tem de crente desviado Que está nem aí para Jesus Convite é mandado Vem para a igreja, irmão Convite é mandado Vem assistir o culto especial Irmão, vem para a igreja Vem para casa Não, não preciso dessa igreja Não preciso desse pastor Eu não preciso dessa mensagem Eu sou crente sozinho Andando pelado na rua, eu sou crente sozinho Andando longe de Deus na rua, não Portanto, tem dinheiro Eu tendo dinheiro, está tudo bem Ó, irmão Não seja sensato, meu amigo, minha amiga A Bíblia diz Tu diz que rico sou De nada tenho falta Não sabe que é um cego Um pobre Um miserável Um nu Condenado para o inferno Você está compreendendo? Amanhã A sua alma Pode ser tomada de você A vida pode ser tomada de você Quem vai ser de sua alma? Quem vai ser de sua salvação? Essa cidade de Neves Paulista Não quer Jesus Eu disse para outra pessoa Disse, olha, o convite foi dado E Neves tem recusado Jesus Mas eu ficarei de pé no dia do julgamento E eu direi Eu convidei as pessoas para aceitar Jesus Eu mandei um convite Para vir a encontro de Jesus Mas as pessoas fazem de Jesus Pior que Simão fez Muito pior Desprezam Agora você que conhece Jesus E continua desprezando Cuidado Cuidado O aviso foi dado Mas aos crentes Em comunhão Não coloca Jesus no banco, meu irmão Para com isso Nós como cristão Devemos fazer Caso de Jesus Ele é a pessoa mais importante Na nossa vida Nós devemos se importar com Jesus Você deve se importar com a Bíblia Você deve se importar com a palavra Tira um tempinho para você meditar Para orar Você esforça mais Você deve se importar Em Cumprir o requisito de um cristão Cumprir o seu compromisso como cristão Jesus cumpre todos os seus compromissos E você cumpre o seu? Será que o que você faz para Jesus É bem feito ou é mal feito? Já pensou se Jesus fizesse meia cura para você? Já pensou se Jesus desse só a bençãozinha para você? Te desse almoço, não te desse a janta? Te desse a camisa, não te desse a calça? Te desse a saúde respirar, mas não desse falar? Jesus faz as coisas completas E você, o que você faz para Jesus? É completinho, né? Jesus eu quero mais dinheiro Jesus eu quero mais carro Jesus eu quero mais saúde Eu quero mais beleza Eu quero a casa própria Eu quero isso aqui Jesus, Jesus, Jesus Mas é exigente, né? Você quer tudo para Jesus Mas você não dá nada para ele E quando dá Dá algo bem porcaria Dá algo bem relaxado Mal feito É um cordeiro cego Cordeiro mancado Um cordeiro doente É esse o cordeiro de sacrifício Que você dá para Jesus Crente da mensagem Falar assim Porque se falar Falar só Amaciando as coisas O povo não entende Fica mais relaxado ainda Deixa Jesus no banco não, meu irmão Faça algo melhor para ele Aquela mulher Ela rompeu todas as dificuldades Ah, ela tinha segurança ali Não podia entrar Era só os convidados Mas ela foi Ela fez O improvável E ninguém ousou Barrar aquela mulher Ela se jogou Lavou os pés de Jesus Com as lágrimas Você não derrama nenhuma lágrima Na igreja Louca Louca para terminar o culto Para ir embora Não bate palma Não glorifica Aquela mulher glorificou Com a sua alma Lavou Secou os pés de Jesus Será que não estamos Sendo um fariseu Dando um chá de cadeira Em Jesus O evangelista diz É claro que estamos sendo É claro Que você está sendo Um fariseu E não adianta ficar Ah, o pastor crepe está irado É lógico Até Deus se ira Né? Às vezes a gente tem que Bater forte Para acordar Essa cabeça de abóbora Sem miolo Nós devemos dar ele O primeiro lugar É o primeiro lugar Parabéns É o primeiro do último Só se for isso Você está dando Para Jesus É o primeiro lugar mesmo? É Primeiro lugar? Para de ser hipócrita Você está dando O primeiro lugar? Acorda povo de Deus Ele não merece Um chá de cadeira Olha Eu fiz duas cirurgias Em um ano No primeiro dia Que eu fui fazer a consulta Pelo SUS Eu demorei mais ou menos Quatro horas Para ser atendido Nossa Como que eu fiquei revoltado Que chá de cadeira Que deram em mim Até chegar Até chegar a minha vez É ruim, né? É ruim você ir para a consulta E dar um chá de cadeira? É ruim você pegar Um ônibus E ir lá atrasar E você levar um chá de cadeira? É ruim você pegar um voo E aquilo voo Atrasar E você ficar aí Mais oito horas Para pegar o próximo voo Mas você deixar Jesus Não é ruim, né? Você não ir para a igreja E deixar Jesus No banco Não é ruim, né? O importante é a sua vida, né? É só vem a nós Vosso rei nada Cada um de nós Deve se importar com ele Claro Eu estou falando Isso aqui é para pecadora, né? Para que a mulher é pecadora Mombrando a mensagem O orgulho Eu sou aquela mulher Escuta a mensagem O orgulho Você vai ver o profeta Pregando Chorando Essa mensagem Pelo que o povo Fez com Jesus E o que está fazendo com Jesus Para encerrar Será que Jesus Nos daria um chá de cadeira? Será? Ô irmão Eu acabei de mostrar as mensagens A Bíblia Deus nos enviou um profeta Tanta mensagem É a era da facilidade Tanta facilidade Você ler a Bíblia Você compreender Você buscar Você orar Se eu for filmar aqui Eu tenho aqui Meu quarto de guerra Que eu posso orar Posso ler Eu tenho até meio dia De todo dia Para me ler Me editar Se eu não faço isso Porque eu sou relaxado Culpa minha Né? Já abençoe Tá bom Espero que você compreendeu Eu não sei Talvez você vai continuar Deixando Jesus No banco da sua casa Humilhando Pedindo ele Para entrar Só quando você necessita Com a sua Com a sua necessidade Né? Na hora da oração Na hora da oração Pela comida Você chama ele em cena Na hora da doença Você chama ele em cena Na hora que você precisa De um dinheirinho a mais Jesus me abençoa Na hora que você precisa De uma casa De uma viagem Para proteger na estrada Aí vem Jesus Sai do banco Vem Jesus Né? Vem Jesus É só nessas horas Será que você não está sendo Pior que o fariseu? Reflita-se aí meu irmão Deus te abençoe Até o próximo vídeo Obrigado Senhor Pois até aqui Me ajudou Me amparou Com as tuas mãos Me sustentou Minha gratidão Eu entrego a ti Minha gratidão Minha gratidão